Essa aula aqui é a aula da batida sertaneja número 2, porque o batidão sertanejo aqui, ó, é esse aqui, ó. Existe uma batida que o outro violeiro fica fazendo, que é essa aqui, ó. Então esse tum-pagadum-pagadum-pagadum-pagadum-pagadum-pagadum-pagadum é muito fácil isso aqui, ó. Colocar o Mi maior também como exemplo. Você vai fazer isso aqui, ó, polegar, bate nas cordas de cima, aí você vem com esses dois dedos aqui, ó, o indicador e o dedo do meio, pra baixo, nas cordas de baixo. E sobe. Só isso, ó, isso aqui, ó. Acabou. Você só vai ficar repetindo. Viu? É muito simples essa batidinha aqui, ó, porque ela faz a cama, né, pro batidão sertanejo. Devagarinho, ó. Não sei se você vai repetir, ó. Tá vendo? É tipo quando se fosse um cavalo. Pocató, 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 pocató. Três batidinhas. Pocató, 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 pocató. O cavalo tem quatro patas, mas como que só esses três sons, eu não sei, ó. Pocató, 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 pocató. Vamos lá, ó. Você deixa os dedos pressionados aqui na mão esquerda, ó. Ó. Eu vou fazer quatro vezes esse tum, paca, tum, paca, tum, paca, tum, paca, em mi maior e depois você vai pra si maior. Ok? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro. 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 Essa foi a batida sertaneja número dois. A cama, né, do batidão sertanejo. Pratique com calma, ok?